A influência aviária e a guerra no leste europeu são alguns dos fatores que favoreceram o crescimento da entrada de carne de frango produzida no Rio Grande do Sul no mercado internacional. As exportações nos primeiros quatro meses deste ano fecharam em 243 mil toneladas, 8,9% acima do volume embarcado no mesmo período do ano anterior. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, nós estamos recebendo José Eduardo dos Santos, que é presidente da Associação Gaúcha de Avicultura. Presidente, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Rio Grande Recorte. Boa noite, Simone. Obrigado pelo convite e a oportunidade de falar um pouco desse setor aí que muito contribui para o desenvolvimento socioeconômico do nosso estado e do nosso país. Vamos começar falando sobre os aspectos positivos, sobre as boas notícias. Esses números são impressionantes. Sim, ainda mais que a gente vem num momento de evolução, de recuperação, numa quase pós-pandemia, onde nós durante a pandemia tivemos alguns entraves, mas agora estamos recuperando o mercado. Esses volumes exportados, que atendem grandes empresas, médias empresas que investem no sistema produtivo para exportar, se revertem também na geração de muitas outras atividades, na indústria, no campo, movimentando a economia de cidades, municípios. Então, o rumo que o Brasil está tomando em matéria de se tornar cada vez mais o grande player de proteína animal, de fornecimento de proteína animal, isso reflete em toda a sociedade gaúcha e brasileira, gerando atividades em muitos setores. Sobre isso que eu ia lhe perguntar, né? Esses números positivos de exportação, de aumento de exportação, não são só aqui no Rio Grande do Sul, são em todo o país. Em todo o país. O Brasil é o segundo maior exportador mundial de carne de frango. Às vezes ele reveza com os Estados Unidos, primeiro, segundo, e atende muitos mercados. E os fatores que nos impulsionam, além do empreendedorismo, da tecnologia, da qualidade do nosso produto, também é o nosso estado sanitário. O senhor falou aí sobre o quanto isso movimenta uma cadeia inteira. Aumento nas vendas, é óbvio, é sinônimo também de aumento de faturamento. Lógico, né? Isso a gente sempre tem acompanhado também toda a parte estrutural do setor que implica no custo de produção. E quando nós estamos saindo aí de três estiagens em seguida, nós temos que buscar os mecanismos para superar as dificuldades. Então, com certeza, o aumento de faturamento, ele vai reverter no setor, ter maiores condições de se estruturar, de enfrentar os desafios, e ao mesmo tempo gerar as divisas para as cidades, como eu falei anteriormente, e para os colaboradores, trabalhadores, produtores rurais, que acabam tendo ali a sua renda para poder movimentar a sua economia também. Presidente, infelizmente, nem tudo são flores. O senhor falou aí dessa boa notícia, né? Esse aumento, esses números positivos nas exportações, nas vendas, crescimento, crescimento no faturamento, na economia, consequentemente, mas tem outros aspectos que preocupam bastante o setor. É, nem tudo, como diz o ditado, são mar de rosas, né? Nós, por exemplo, estamos agora, infelizmente, em detrimento a uma crise na União Europeia, a guerra Rússia-Ucrânia, né? A influência viária em diversos países, né? O Brasil acaba se tornando a fonte de fornecer produtos para muitos outros mercados, né? E para isso, a gente precisa ter condições de competir, e condições de competir é não termos entraves, como que está acontecendo agora na fronteira do Paraguai com Foz do Iguaçu, com o Brasil, né? Onde temos lá mais de mil caminhões com grãos, né? Parados, né? Em detrimento aí, a operação padrão, uma hora Ministério da Agricultura, uma hora Receita Federal, né? Que impacta nesse fluxo produtivo. Se nós não tivéssemos tido problema de estiagem, nós estaríamos comprando o grão aqui, produzido no nosso estado. Mas tivemos, infelizmente. E aí vamos buscar no vizinho que produz, né? E aí quando nós precisamos que esse produto entre, que esse grão entre para a ração animal, para poder gerar esse faturamento todo, gerar... Manter esse... Esse volume todo, a gente nos impactamos com situações que não foram geradas por nós e que nos causam ainda prejuízos, né? Porque a cada dia a mais um caminhão parado lá é mais custo, é mais taxa, é mais diária, né? Então são coisas que nós precisamos realmente, um país que quer se tornar cada vez mais um potencial fornecedor de alimentos para o mundo, tem que resolver esses problemas de maneira mais ágil, mais célebre. Para a gente encerrar, expectativa para um segundo semestre que estamos batendo já aí a porta do segundo semestre de 2022? A nossa agricultura trabalha com planejamento, sempre, né? E queremos sempre atender a nossa demanda interna, né? Que hoje nós produzimos a nível Brasil em torno de 14 milhões de toneladas de carne de frango e no Rio Grande do Sul produzimos em torno de 1 milhão e 700 mil. Com cautela, queremos continuar atendendo o nosso mercado com proteínas alternativas, carne de frango, ovos, derivados, né? Para que a população tenha cada vez mais acesso a essas proteínas. Porém, vamos estar sempre acompanhando o movimento do mercado e as tendências em relação às exportações. Mas, tudo indica que nós vamos conseguir reverter o problema de déficit de grãos no Rio Grande do Sul, com projetos que nós estamos acompanhando. E eu participei hoje também do lançamento do programa Duas Safras. E com isso, vamos continuar atendendo a demanda da nossa população e dos mais de 160 países que a nossa agricultura exporta. José Eduardo dos Santos, que é presidente da ASGAV, obrigado pela sua participação conosco aqui no Rio Grande do Record. Uma boa noite para o senhor. Obrigado e uma boa noite também. E você confere logo depois do intervalo.